Música Ah, esquece as tuas amigas porque agora é isso minha Eu fico parada enquanto tu estás a vitória Preciso que uma tinta para dar acesso à Tarasquinha E já está na cara, tu precisas de um cafinho DJ porque play Melvez que stop Hater's disengage Oh, i don't give a fuck Depois da discoteca é hotel Se algo no chique É proibola, tá aqui Vê só bem, oh Bem fixo É isso aí O que é isso? 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 O que é isso?